Diana, pra você, qual o golpe mais importante no tênis? Deixa eu pensar... Saque! Eu seria mais específico. Na minha opinião, é claro que as pessoas podem divergir, é o segundo saque. A gente consegue analisar um grande jogador pelo seu segundo saque, que é o que ele vai acabar mais usando, e é o que tem que funcionar, não pode falhar e ainda tem que incomodar o adversário. Bom, essa é a matéria do bem sacado hoje pra você. Bom, quando a gente fala de ter um bom segundo saque, a base inicial seria você aprender um kick serve. Por que o kick serve? Porque é um saque que você usa efeito top spin, é um saque que você não saca pra baixo, você saca pra cima, ele passa mais alto sobre a rede, ele acaba quicando e subindo pra altura do ombro, pelo menos do adversário, que faz com que ele se sinta incomodado, sai de uma strike zone, de uma zona de conforto que seria a altura da cintura, e permite que você não seja atacado quando você está dando o segundo saque. Porque o grande problema do tênis amador, principalmente dos tenistas iniciantes e intermediários, é que eles arriscam muito o primeiro saque, e aí ficam inseguros no segundo saque, porque ou sacam chapado ou sacam só de slice, acabam tendo que tirar a força do saque nos momentos de pressão, e isso faz com que o saque deixe de ser uma arma, e passe a ser uma arma pro adversário. Então, a receita pra quem quer subir de nível, e quer começar a fazer do seu saque uma arma, tanto no primeiro ou segundo saque, é aprender o kick serve. E depois, começar a usar todos os tipos de saque pra confundir o adversário. Mas ter um bom kick serve é sinônimo de confiança no saque, principalmente no segundo saque. Eu vou dar cinco dicas que eu acredito que sejam ótimas pra um bom kick serve. Vou comparar um pouquinho com a modernização também desse saque com topspin, que ele veio do antigo American Twist, e hoje ele é chamado de kick serve. quais foram as transformações, e como essas cinco dicas podem te ajudar a ser mais confiante no segundo saque.